Só há motivos para comemorar uma Constituição concebida a partir da vontade popular, grande participação de iniciativos populares, fartamente debatido todos os temas por todas as correntes do Congresso Nacional, tão bem sucedida que pela primeira vez na história republicana nós temos uma Constituição que dura 30 anos, emendada 99 vezes num exercício contínuo de adaptação e evolução. Legenda Adriana Zanotto